E aí galera, beleza? Aqui tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de virais, pessoal! Sim, muitos virais enviados novamente pelo Redstone, velho! O Redstone, quando vai deixar de chamar virais, vai chamar Redstone, eu vou deixar as redes sociais do Redstone aí na descrição. Dessa vez eu vou tentar não esquecer, e eu queria agradecer a ele mais essa lista insana de virais. Tem muitos, vai ter muito vídeo sobre isso, mas enfim, vamos começar falando... Velho, todo mundo já tentou jogar GTA certinho, né? Então, nesse vídeo, o cara ensina como você faz uma baliza no GTA, velho! É genial! E ó, é uma boa baliza, viu, jovens? Vocês vão ver, ó, ele passa, ele alinha a parte de trás do carro, todos os segredos da baliza, velho! Ele faz uma baliza sensacional, se liga, é lógico que ele vai dando de toquinho, né? Porque é um controle e tal, e ele vai dando toquinho, 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 ajeita o volante e tal. Todo mundo já tentou um dia dirigir certo, né? Mas, velho, isso aqui é GTA, por que as pessoas não dirigem certinho no GTA? Tem motivo pra você não dirigir certinho no GTA, bonitinho. E é isso aí, ó! Mano, o cara é todo bonzinho, tá ligado? Todo, olha, não, vou fazer uma baliza aqui, peraí, como um gentleman. E aí vem um filho da puta e atropela, aí, mano, o GTA já era osso antigamente, agora com online, velho. Não tem mais essa de ser um bom garoto, mano, você só se ferra, né? Você só se ferra. Bom, vamos para o próximo vídeo, pessoal. E desse... Ah, esse é irado, velho, esse é irado. Esse aí é a perseguição do helicóptero? Peraí, deixa eu... Ah, é, esse é o bug, esse é o bug. O cara tá fazendo uma perseguição de helicóptero, certo? E aí, igual... Bom, mais uma coisa de até online, né? Ele consegue derrubar, tirar o cara do carro. O cara sai e tem que entrar no helicóptero. Só que perceba ali no canto esquerdo da tela que o cara perde a conexão com o servidor da Rockstar. E aí, se liga o que que rola, ó. Ó o carinha do lado do helicóptero dele ali, mano. O carinha buga, velho. Fica o carinha bugado ali, aí ele vai dar um rolê com o carinha bugado. Enfim, né? Esse cara tem uma compilação de vídeos, esse não é o único, deixa eu colocar no próximo aqui. Ele fica com uma cara voando com o cara. Ah, é. E tem o desastre, o desastre da perseguição. Bom, todo mundo já fez uma perseguição na montanha e sabe que a polícia... Mano, a polícia não consegue ficar de boa na montanha, né? E, consequentemente, o cara não. Então, ele sai da pista, ele rola com o carro e é a polícia que tá perseguindo ele e repete o mesmo caminho que ele, né, velho. Se liga, ele vai, tá rolando, né? A porta fecha. Olha isso. Mano, olha esse carro, velho. Olha, dá ele dos santos dos carros, moleque. Você tá maluco, brother? Mano, ele sai dando piruetas mortais, velho. Isso é insano, né, mano? E aqui, ele tava causando... É o mesmo vídeo, do mesmo cara, tá? Ele decide causar um pouquinho lá no alto da montanha, ó. Percebam, né? Então, ele mata a polícia ali e tal, né? Aí, ele joga uma bazucada aí nessa bola gigante. A bola sai rolando. Eu juro que eu fiquei esperando que essa bola fosse rolar até bater no carro de alguém. Mas não é bem isso que acontece, né? Ele continua causando. Vocês vão ver que ele vai pegar o lança-foguetes, né? E vai ficar atirando pra cima. É, ele tá causando, velho. A ideia dele aí era causar, né? E aí, ele fica dando uns tiros pra cima, ó. E aí, tem um cara ali voando em cima dele, né? O Frank de Brank, que é um player. E aí, ele fica dando uma estelada pra cima. O cara pula do helicóptero, certo? E vem descendo. Então, você tá esperando o quê? Que esse cara atirando é o que vai matar, né? O problema é que ele é o que morre, velho. Ele não é o que mata. Ele é o que morre. Ele começa a atirar no cara e, de repente... Mano, cara, qual a chance disso acontecer, velho? Reparem que é o helicóptero que o cara ali do alto soltou. O cara pulou do helicóptero, soltou ele no ar, ó. E aí, ele vai atirando no cara, né? Ele vai seguindo o cara. E olha o helicóptero onde vem cair, ó. Na cabeça do cara que tá jogando, que tá causando, que tá matando todo mundo. Pois é, jovens. E aí, vamos para o próximo vídeo, que é o pombo assassino, velho. Aí você tá falando, meu Deus do céu, o que vai acontecer com o pombo assassino, né? E aí, ele vai voando perto das pessoas e aí ele caga. E, mano, o que você faz se um pombo caga de você? Você, obviamente, entra em pânico e sai correndo como se não houvesse amanhã. Porque cocô do pombo, né? Não, não é isso. Esse é só um pouquinho da gravação do cara. O ponto é que ele consegue bugar e entrar numa missão como pombo, tá ligado? Numa missão pro Trevor como pombo, né? E aí, vocês veem que ele tá voando pro ar, ele entra na missão e tal. E aí, tá rolando aquele esqueminha lá dos canibais e tal, né? E aí, velho. O pombo... Só que vocês lembram que ele tava em forma de pombo, né? O Trevor tava em forma de pombo, né? Essa missão. E aí, ele continua em forma de pombo. Se liga. Pera aí. Tá meio bugadinho de leve. E aí, temos um pombo de AK-47, velho. Caralho. Como eu queria que esse cara tivesse atirado. Mas eu acredito que não dá, né? Eu acredito que provavelmente só dá pra ficar voando de pombo. Mano, olha, 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 olha. Vocês viram ele voando e atirando? Vocês viram? Ele tá levando tiro, né? No caso, ó. E aí, tipo, a AK vira um escudo protetor. Olha isso, velho. Olha ele voando com a AK, velho. Ele fica, tipo... Mano, que brisa muito louca, né, velho? Caraca, olha um pombo com uma AK, velho. Ia ser complicado. Imagina se no lugar de cagar na sua cabeça o pombo te desse um chute de AK. Caralho, o cocô pareceu algo bom, né? Enfim, pessoal. É assim que vamos terminando mais esse vídeo com esse pombo armado com uma AK-47. Se você gostou, não esquece de avaliar, deixando o seu joinha, o seu favorito e se inscrever no canal para muito mais conteúdo. Se você gosta dos virais, também peço para que você deixe o seu apoio, o seu joinha e o seu comentário. Pois é isso que me incentiva a continuar trazendo este conteúdo. Muito obrigado por terem assistido mais esse virais até aqui. Beijo na bunda do redstone. Até a próxima. E valeu! E valeu!